Dia 17 de novembro, celebra-se o Dia Internacional do Estudante. Nossa equipe de reportagem veio até o Colégio Estadual Dr. Itrio Correia para conversar com uma estudante e saber dos planos para o futuro, tendo em vista que o estudante é o futuro do nosso país. A criabilidade para passar para os outros alunos é o estudo, que hoje a gente não é nada sem o estudo. Pode roubar tudo, menos o estudo. Eu falo assim, se a gente estudar para ser alguém no futuro, vai ser melhor. Eu creio, eu acho assim, que a gente vai procurar um trabalho, tem que ter um estudo. Hoje a gente não é nada sem o estudo. Se você vai fazer uma faculdade, como você vai fazer uma faculdade sem o estudo? Muitos estão parando de estudar. Gente, eu falo assim, não para. Eu mesmo parei, eu me arrependo muito. Hoje eu podia estar quase entrando em uma faculdade, não posso, porque ainda tem que terminar o ensino médio. E é isso que eu falo para os alunos, não desistir dos estudos, que mais para frente isso vai ser bom para eles. E falando em futuro, o que você vê aí para você como futuro, como futuro estudante no nosso país? Uma engenheira, agronomia, meu sonho, que eu quero terminar e fazer agronomia, que é o meu sonho. E mais para frente, estética e coisas melhores por vir. Olha só, é o seguinte, nós passamos por esse momento de pandemia, que foi um momento difícil para todo mundo, nós estamos retornando agora às atividades 100% presenciais. Eu gostaria que você, como estudante, narrasse para a gente como que foi essa pandemia para você como estudante. Então, foi meio difícil, né? No começo, todo mundo ficou meio assim, achando bom, mas depois foi mais difícil, a gente não tinha muito conhecimento, era não só difícil para os alunos, como os professores também. Aí voltou as aulas presenciais, ficou melhor. No começo foi difícil, mas agora já está estabilizando tudo. Não desista dos seus sonhos, vai atrás, não pare de estudar, que o estudo, vocês não é ninguém sem o estudo. Não desista dos seus sonhos, vai atrás, não é ninguém sem o estudo. Não desista dos seus sonhos, vai atrás, não é ninguém sem o estudo. Obrigado.